do MAC Encontros dos Artistas é o nosso quarto encontro aqui no MAC na terça-feira e eu gostaria de apresentar o Guilherme Peters e agradecer ele pela presença de estar aqui conosco, poder falar do seu trabalho a gente adotou uma dinâmica de, enfim, que a gente está acompanhando nossos encontros, de uma fala do artista de cerca de uma hora e depois uma rodada de perguntas mas o artista tem, você que sabe também da maneira que você quiser abrir para perguntas que as pessoas participem, fique à vontade tá bom? Obrigado Oi, boa tarde quero agradecer a presença de todo mundo queria agradecer o convite eu queria que isso aqui tivesse uma dinâmica mais de uma conversa assim, então por favor, se alguém quiser interromper, interrompa acho que vai ser até mais interessante se não entender alguma coisa que eu falar pode interromper bom, pra começar a falar eu queria falar algumas referências que pra mim são que acompanham todo o meu trabalho assim, quando entrei em contato com o trabalho do Bois foi o momento que eu decidi que eu que eu queria estudar arte e fazer estudar arte pro resto da minha vida assim quando entrei em contato com o trabalho dele foi assim foi foi ganhando foi aos poucos assim eu fui enfim foi conhecendo o trabalho dele em alguns níveis primeiro eu comecei a me interessar muito pelos desenhos dele depois eu comecei a me interessar muito estudando mais a fundo por toda como que ele transformou o trabalho dele em pedagogia como que ele transformou o trabalho dele em política e como que ele transformou enfim como que ele como que ele acreditava tanto que um trabalho de arte podia ser transformador em enfim em vários níveis da sociedade é Chris Burden também foi uma referência muito forte pra mim é eu conheci o trabalho dele antes também de entrar na faculdade antes de de começar a estudar arte e enfim também uma coisa que é muito forte uma referência pra mim é o é é é um skate park que chama Washington Street que é em é na Califórnia é em San Diego é e foi um um lugar que foi invadido por alguns skatistas era um lugar embaixo de uma ponte é enfim eles começaram a construir uma pista de skate e o negócio foi ganhando uma dimensão tão grande que acabou ganhando a val do do governo e acabou transformando um um lugar nisso assim um negócio assim gigantesco tudo construído é de um jeito caseiro é enfim é um tipo de arquitetura que eu gosto muito assim e como que assim um determinado grupo consegue alterar todo o uso de uma enfim de um espaço de uma cidade de um em um lugar é porque eles foram todos a mão assim foi um grupo de cinco pessoas que é que na verdade começou de um jeito muito pequeno assim eles foram construindo aos poucos e daí a polícia é enfim é óbvio parou eles e e aí depois de um tempo eles conseguiram aval do governo e construíram bom o Hélio Ticica também é uma referência muito forte e o Ivi Klein é acho que esses quatro artistas eu acho que eu tenho muito interesse no trabalho deles porque eles conseguiram era todo o trabalho era um tipo de experimentação nova é todo o trabalho deles era parecia parece que é um trabalho de risco assim e eu acho que na época eram trabalhos extremamente experimentais e que enfim e pra começar a falar do meu trabalho eu queria começar a falar desse porque eu acho que esse trabalho foi o primeiro trabalho que eu é que eu fiz um trabalho que eu considero um trabalho de risco é eu acho que é um trabalho de risco porque quando eu fiz ele não não tinha certeza do que que ele significava conceitualmente pra mim e também de como que ele ia se dar assim como ele ia ele ia acontecer é e enfim também foi o primeiro trabalho que eu comecei a usar o skate e comecei a usar a história da arte também como como matéria-prima assim pra produção de trabalho é foi um trabalho que eu fiz na no no quadragés manual de artes da faap na época que eu ainda estudava lá é um trabalho que enfim tinham vários livros de história da arte eu é aos poucos eu ia formando uma pilha e assim que eu formava uma pilha eu saltava com o skate por cima é cada salto ia aumentando a pilha de livros e até um determinado momento que a pilha chegava num tamanho razoável e eu caia assim eu não tinha noção de quantos saltos eu ia dar enfim eu só tinha determinado que a performance ia acabar assim que eu caísse é e eu também não tinha esse controle assim eu podia cair tanto no primeiro salto quanto no segundo é enfim e daí depois eu queria falar desse trabalho que foi um trabalho que eu apresentei na na Verbo de 2009 é chamar a tentativa de evocar o espírito de Joseph Boyce ao redor desse espaço é enfim era um trabalho que eu esse era um projeto que eu que eu distribuí junto com o convite pra performance é pra fazer performance eu usei um círculo de banha isso aqui era um círculo de banha no centro da performance tinha um quadrado de feltro e uma chapa de cobre é enfim eu me vesti igual ao Boyce usei um um sapato forrado de feltro e eu iria ficar é rodando com o skate ao redor da banha até o espírito dele aparecer pelo menos esse era o projeto esse era o convite da da performance é eu vou mostrar o vídeo é de como foi na galeria eu vou mostrar o vídeo Estou tendo só um pouquinho mais para frente, para ver a minha vida. Eu ia dar início à tentativa de evocar o espírito do Boy no redor desse espaço. Esse barulho era um trabalho de um grupo francês que estava juntos com ele. Não, eu acho que... Eu vou falar um pouco mais para você. Eu vou falar um pouco mais para você. Eu vou falar um pouco mais para você. E a banho escorregava bastante. 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 Enfim, Volkswagen significa... Eu não sei qual é a definição ao pé da letra, mas é carro para o povo ou veículo para o povo. Mas enfim, é um carro concebido... É um carro popular, é um carro concebido para ser de fácil acesso, é um carro barato. E também tem esse trabalho que é sobre uma bicicleta, que é sobre uma bicicleta. A bicicleta dizia que é a união perfeita 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 entre o homem e a máquina, porque é uma máquina que só funciona através da energia humana. Enfim, eu acho que o skate tem uma simbologia que não é só um meio de transporte, é um símbolo de uma cultura de rua. Eu acho que também é um instrumento para o indivíduo se encaixar melhor numa arquitetura. Eu acho que é um instrumento que possibilita uma outra relação com a arquitetura e com o espaço que está em volta do indivíduo. Enfim, fora a banha, o cobre e o feltro, que são materiais que o Boy sempre usava, a banha como caloria, como fonte de energia e também como uma matéria que se dissolve, que se desmancha fácil. O cobre como um ótimo condutor de energia, o feltro que retém energia, um ótimo isolante térmico, portanto um isolante de energia e também ele compunha um figurino que era completamente simbólico. Ele sempre estava com esse chapéu de feltro, sempre estava com esse colete que é um colete de pescador, sempre calça jeans e sempre bota apropriada para andar, botas que prolongam as caminhadas. Acho que tanto o Boy sempre falava de movimento, a banha como uma matéria que sempre está em movimento, sempre está em mutação, a bicicleta como movimento, o carro como movimento. E eu usei o skate para simbolizar esse movimento de que o Boy falava. Depois que eu fiz a performance lá na vermelho, eu me senti meio mal, porque o espírito dele não apareceu e decidi refazer a performance. Fazer uma performance, não foi privada, mas tinha muita pouca gente, foi em uma sala de aula, enfim, que eu uso da faculdade ainda, que eu usava como ateliê. E fotografei que eu frequento um terreiro de candomblé. E o pai de santo falou para eu fotografar com o filme, que ele é benzer o filme e para eu fotografar com esse filme dele. E daí eu fotografei com esse filme, enfim, e no final apareceu essas imagens. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto